Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quinto ano A, pessoal do quinto ano B, quinto ano C e da minha turma da tarde, ok? Fiquei professora Eliseuda de Língua Portuguesa do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E vamos hoje para a nossa sexta aula. Fizeram as atividades, espero que sim, do livro e a revisão mensal para o simulado. Vamos corrigir primeiramente o livro, página 59 e 60, livro 1. Pegue o seu livro, livro 1, página 59. Depois iremos corrigir a revisão mensal, ok? Então vamos lá, página 59. Na primeira questão, certo? Da página 59, temos uma tira com três quadrinhos, tá? Na primeira, no primeiro quadrinho, temos aí uma moça bonita, né? Que chega para o rapaz que tem um objeto na mão, que é um detector de falsos elogios, e ela se dirige a ele assim, que é isso? E ele responde, um detector de falsos elogios. Foi eu que inventei? No segundo quadrinho, ela diz para ele, que invento fantástico, meu, você é um gênio. E aí ela atribui a ele a característica, o adjetivo, né? Chamando ele de gênio. E no terceiro quadrinho, você vê aí, no seu livro, página 59, que ele aponta, né? Esse detector de falsos elogios para a moça. E o detector começa a funcionar, dispara. Significando dizer que deu certo, né? Ela fez um elogio falso para o homem. Então, vamos lá, sobre essa tira, os itens A, B, C e D. Item A, qual é o assunto da conversa? Você pode acompanhar nos três quadrinhos que o assunto da conversa é a invenção de um detector de falsos elogios, ok? A invenção de um detector de falsos elogios. No item B, o inventor foi bem sucedido? O homem foi bem sucedido aí no invento dele? Sim, funcionou, então sim. No item C, aqui a palavra isso se refere, quando a moça diz, o que é isso? Se refere ao objeto. Que objeto? Ao detector de falsos elogios. Letra C se refere ao detector de falsos elogios. Essa palavra isso, estão lembrando da aula anterior? A palavra isso é classificada como um pronome demonstrativo, aquele que indica a posição dos seres em relação às pessoas do discurso, às pessoas gramaticais. Lembram? Eu, a primeira pessoa, lá o meu aluno do quinto ano A, não é? Pedro Felipe, era a segunda pessoa. E lembram dessa aula, não é pessoal? Não deu para esquecer, creio que lembram. Então vamos lá. No item D, a palavra isso, o pronome demonstrativo isso, indica que o invento está perto da pessoa que faz a pergunta, está perto da moça. Só observando a imagem, a gente pode ver que não. Não está com a moça, com a primeira pessoa. O invento está, agora indica que o invento está, perto da personagem que responde a pergunta. No caso, o homem, segunda pessoa que responde. Aí sim, podemos olhar a imagem e ver que esse detector de falsos elogios se encontra com o rapaz. Segunda pessoa, a pessoa que responde aí no caso. Ok? A segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Lembre-se disso. E aí, então, a resposta que você vai marcar no item D é o parêntese, a segunda alternativa. Parêntese do meio, ok? Vamos agora para a página 60. Na página 60, segunda questão, temos um diálogo que diz assim, Olha aí agora o uso dos três pronomes demonstrativos da última aula na situação colocada aqui na turma do quinto ano. O A, esse, este e aquele. O este, primeira pessoa. O esse corresponde à segunda pessoa. E o aquele, a terceira pessoa. Lembra o livro lá na estante da nossa sala do quinto ano A, distante das duas pessoas. Da professora e do meu aluno. Lembra-se disso. Então, vamos lá. Escreva perto de quem está o lápis de acordo com os pronomes abaixo. Letra A, o pronome esse. Quando ela diz, a Lúcia diz, Rafa, pegue esse lápis para mim, significa dizer que o lápis não está perto dela, está perto do menino, do Rafa. Então, na letra A, você vai escrever perto de Rafa. E no item B, e o pronome este? Quando ele responde assim, Rafa responde assim, mas este lápis é meu, Lúcia. Ele está com o lápis. O lápis está perto dele, da pessoa que fala. Portanto, na letra B, o pronome este também se refere a dizer que está perto de quem? Perto de Rafa também. Então, letra A, perto de Rafa. Letra B, também perto de Rafa. E no item C, o pronome demonstrativo aquele, quando ele diz, acho que o seu é aquele. Esse aquele aí, significa dizer que o lápis agora está distante, longe de quem? Das duas pessoas que estão conversando. No caso, longe de Rafa e longe de Lúcia. Portanto, letra C, longe de Rafa e longe de Lúcia. O lápis está agora, certo? No item D, este e esse, se refere a qual substantivo? Lembra da nossa primeira aula aqui, quando eu disse que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo? Pois bem, aqui você vai precisar lembrar dessa informação, ok? Este e esse, se refere a qual substantivo aqui nesse diálogo? Se refere ao substantivo lápis. Quando a Lúcia diz assim, Rafa, pegue esse lápis, o pronome demonstrativo esse, acompanha o substantivo lápis. E ele responde, mas este lápis é meu, este pronome demonstrativo, também acompanha o substantivo lápis. Portanto, no item D, lápis. E vamos ao item E. Porque o pronome Aquele não está acompanhando o substantivo ao qual se refere, no caso lápis. Aqui nesse caso, é a outra função do pronome, que é substituir o substantivo. Aqui o pronome substitui o substantivo lápis. O pronome demonstrativo Aquele substitui o substantivo lápis. Portanto, na letra E, você pode responder assim, porque o substantivo já aparece na frase anterior e assim evita-se a repetição. Ou você pode dizer simplesmente para evitar a repetição do substantivo lápis. Certo, pessoal? Questão agora de número 3. Na questão número 3, nós temos a seguinte tira, tá? De Garfield, presta atenção, que três quadrinhos. No primeiro quadrinho, a aranha fala assim, certo homens, observe que elas estão tentando, né? Levantar Garfield com a teia. No segundo, a aranha diz, puxem. E ela ainda diz, isso! E no terceiro quadrinho, Garfield diz, isso não me cheira bem. E a aranha, no mesmo quadrinho, fala, traga um cacto gigante. Olha aí, pessoal, que situação maldosa, né? As aranhas tentando levantar Garfield para depois soltá-los sobre um cacto. O cacto tem espinhos, né? Que maldade com o pobre coitado. Mas agora, vamos lá, os itens sobre essa tira. Item A, o que as aranhas estão fazendo, tá? Observe a imagem, o que elas estão fazendo aí? Elas estão usando teias para levantar Garfield e deixá-lo cair sobre o cacto. Muita maldade. No item B, no terceiro quadrinho, terceiro quadrinho, a que Garfield está se referindo quando usa o pronome isso. Ele diz assim, isso não me cheira bem. Esse pronome demonstrativo, isso, aí no caso, está se referindo ao que as aranhas estão fazendo com ele. Tá? Então, letra A, estão usando teias para levantar Garfield e deixá-lo cair sobre o cacto. Letra B, estão se referindo, está se referindo ao que as aranhas estão fazendo com ele. vocês podem pausar o vídeo e acompanhar a correção da questão direitinho aí. Tá certo? No livro, página 60. Ainda, nessa questão, questão de número 3 da página 60, temos agora o item C. A palavra isso, que nós já vimos que é um pronome demonstrativo, que corresponde, no caso isso, à segunda pessoa. Pessoa com quem se fala. no segundo quadrinho, quando a aranha diz assim, puxem, aí ela diz, isso, esse isso aqui, agora, será que é um pronome demonstrativo? Será que indica a posição, tá, dos seres em relação às pessoas do discurso? Está se referindo a Garfield? Será? É um pronome demonstrativo, está se referindo a ele? Está se referindo a aranha? É um pronome demonstrativo, se refere a aranha? não pessoal, esse isso aqui é diferente, tá? Esse isso está sendo usado como uma interjeição. Quando a aranha diz, isso, não é um pronome demonstrativo, é uma outra classe de palavra. As classes de palavras são dez. Aqui no quinto ano, nós vimos o pronome, falamos de substantivo e mais ou menos de adjetivo na correção de algumas questões, tá? Adjetivo, pronome, substantivo, são classes gramaticais, mas são dez, tem bem que mais, né? Então, interjeição é uma dessas dez classes de palavras, certo? Mas, professora, nós nem trabalhamos interjeição no quinto ano, mas trabalharam no quarto ano e acho que até no terceiro ano, talvez, bem provável, certo? Mas vamos lembrar aqui dessa classe gramatical interjeição vista no quarto ano, certo? A interjeição é uma palavra invariável, porque é diferente do pronome, do substantivo, que tem essa variação de gênero masculino e feminino, de número singular e plural. Aqui não tem, invariável, permanece a mesma coisa, do mesmo jeito sempre, da mesma forma, certo? Então, a interjeição é uma palavra invariável, usada para exprimir sentimentos, sensações, emoções, tais como alegria, entusiasmo, dor, raiva, no caso aqui, quando a aranha diz isso, dá a ideia de que ela está bem entusiasmada, né? Está alegre. Então, é isso aí. É a interjeição, a última alternativa. Vocês irão marcar é interjeição, a última alternativa com relação à palavra isso, na fala da aranha no segundo quadrinho quando ela diz isso, interjeição, terceira alternativa. E aí, pessoal, terminamos aqui a correção das atividades do livro, páginas 59 e 60. Pegue agora o caderno para corrigirmos a revisão mensal para o simulado. Certo? Caderno agora. Temos 10 questões para corrigir. Então, vamos lá. Na primeira questão, temos um texto. Fumaça é o título do texto. Vamos lá à leitura do texto. Fumaça é um livro triste, bastante triste. A história que ele conta, as lindas ilustrações que eu acompanho, tudo é triste. Mas fumaça é um livro daqueles que deve ser lido para que a gente nunca esqueça de que as atrocidades, as maldades humanas não podem ser cometidas como já foram um dia. Não sei se você já ouviu falar em holocausto. Essa palavra grandona é muito antiga, mas ficou muito marcada durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, quando falamos holocausto, lembramos do holocausto judeu. A palavra carrega nas sílabas o que de mais horrível o homem pode fazer contra ele mesmo, matar uns aos outros. Foi o que aconteceu com milhares de pessoas, a maioria de judeus, durante a guerra. Eles eram mandados para campos de concentração, perdiam tudo o que tinham e precisavam fazer trabalhos forçados, ganhando pouquíssima comida em troca. Isso quem se salvava, porque muitos acabavam indo para câmaras de gás e eram mortos. Muitas crianças acabaram indo parar nesses lugares horrorosos e é uma história dessas que a fumaça conta. Desde quando o garoto foi separado do pai e ficou com a mãe no campo de concentração, perdendo todo o conforto de sua casa. Foi quando começou a sonhar com dragões de língua preta que queriam comê-lo. E é mais ou menos de dragões com chaminés que cuspiam fumaça preta que o menino tinha de fugir. Eu disse que o livro era triste e as ilustrações são de arrepiar. Dá um nó na garganta a pensar que, apesar de essa história ser ficção, ela existiu de verdade. E na vida de um montão de meninos e meninas. A autora desse texto, Ariane Cararo. E vamos agora, sobre esse texto, corrigir as questões de um até seis. Ou seja, da primeira à sexta questão, sobre esse texto. Vamos lá? Na primeira questão, o texto é uma crônica sobre as atrocidades humanas. Seria, esse gênero textual crônica foi o primeiro que nós trabalhamos aqui esse ano, no quinto ano. Lembram? Vimos que crônica narra fatos do cotidiano e que envolvem uma ou mais personagens. Trabalhamos aqui até uma crônica, não sei se vocês lembram, lá na nossa sala, quinto ano A, quinto ano B, sei que o pessoal da tarde, lembram? Vimos a crônica O Torcedor, que narrava a volta de torcedores para a casa depois de uma partida de futebol, numa final de campeonato. Lembram dessa crônica? Então, fizemos a prova também sobre esse gênero textual. Então, podemos observar pela minha leitura, pela leitura de vocês, se vocês fizeram já, desse texto que vocês têm no caderno, que não se trata de uma crônica. Então, vamos ao item B, uma resenha do livro Fumaça. O que nós vimos? Aqui, já, vimos resenha aqui, nessas aulas, e vimos que a resenha é um texto de opinião sobre uma obra, que pode ser um livro, pode ser um filme, uma peça teatral, como nós vimos aqui, a resenha da peça A Linha Mágica, não foi? Então, será que esse texto que acabei de ler, que vocês leram aí, texto Fumaça, é, corresponde a essas características? É uma resenha crítica? E aí, pessoal, eu tenho certeza que vocês acertaram, porque nós vimos isso muito bem aqui, essas características. é realmente um texto de opinião, e já começa com a opinião da autora no primeiro parágrafo, quando eu disse Fumaça é um livro triste, bastante triste, é a história que ele conta, as lindas ilustrações que eu acompanho, tudo é triste. Aí nós já temos a opinião da autora sobre o livro Fumaça, então, chegamos à resposta certa, letra B, é uma resenha, certo, do livro Fumaça, tá bom? Um conto, por que não seria um conto? Conto, notícia e reportagem, que são os itens que seguem, nós não trabalhamos no quinto ano, mas vocês viram no quarto. Um conto, vocês lembram, que esse texto, essa narrativa, envolve vários elementos, como personagem, enredo, espaço, tempo, então, não seria um conto. É notícia, que a notícia é exatamente uma informação, a respeito de um acontecimento, não é o caso também desse texto. Uma reportagem, um texto jornalístico baseado também em informar, em notícias, também não é uma reportagem, tá certo? Então, a letra B, resenha crítica. Vamos agora à segunda questão, ainda sobre o texto. O texto é introduzido com, ou seja, o texto começa com uma opinião sobre o livro Fumaça. E aqui, na questão seguinte, eu até falei disso, que o texto já começa com a opinião da autora, quando ela diz Fumaça é um livro triste, a história que ele conta, as minhas ilustrações que eu acompanho, tudo é triste, aí nós já temos a opinião da autora no primeiro parágrafo, início logo do primeiro parágrafo. Portanto, na questão número 2, letra A. A de amor, amor por vocês, que é enorme, não esqueçam disso. Então, segunda questão, letra A. Vamos agora à questão de número 3. Na passagem, Mais Fumaça é um livro daqueles que deve ser lido, para que a gente nunca esqueça de que as atrocidades, nesse trecho, a autora Ariane Cararo deixa claro que ela recomenda essa obra, esse livro Fumaça para os leitores. Ok? Então, você vai marcar na terceira questão, letra B. Faz uma recomendação aos leitores, ela pede para os leitores lerem o livro, que é a obra resenhada aqui, o livro Fumaça. Letra B, terceira questão. Ok? E passaremos agora à questão de número 4. ainda sobre o texto, sobre essa resenha, tá? De Ariane Cararo. O resumo da história se encontra no o parágrafo que se encontra o resumo da história. Nós trabalhamos aqui na resenha Linha Mágica, né? Sobre essa questão do parágrafo que consta dentro da resenha o resumo da história. E aqui, essa resenha também, né? Tem esse resumo. E esse resumo se encontra no parágrafo número 2, no segundo parágrafo. No primeiro parágrafo, a autora, logo no início, ela coloca a opinião dela sobre o livro Fumaça. Depois, na sequência, ela recomenda a leitura desse livro para as pessoas. E no segundo parágrafo do texto, ela coloca, aí no segundo parágrafo, o resumo da história. Quando ela diz assim, acompanhe no texto de vocês, no segundo parágrafo, ok? Na linha 5678. Parágrafo 2, na linha 5678. Quando a autora diz assim, ok? É uma história dessas que Fumaça conta. Aí ela começa a contar a história, resumir um pouco da história. E o resumo é, pode até marcar no texto de vocês aí no caderno. desde quando o garoto foi separado do pai e ficou com a mãe no campo de concentração, perdendo todo o conforto de sua casa. Foi quando começou a sonhar com dragões de língua preta que queriam comê-lo. E é mais ou menos de dragões com chaminés que cuspiu fumaça preta que o menino tinha de fugir. Então, até fugir, aí se encontra o resumo da história do livro Fumaça. De desde até fugir. linhas 5, 6, 7 e 8 do segundo parágrafo. Então, como a questão pede somente o parágrafo, você vai marcar no item B que diz segundo parágrafo. Questão número 4, letra B. O resumo da história se encontra no segundo parágrafo. Questão número 5 e última do texto. Os verbos destacados no fragmento. eles eram mandados. Locução verbal eram mandados. Dois verbos juntos. Para campos de concentração. E perdiu tudo o que tinham. Na sequência, o verbo perdiam e tinham. Essa locução verbal eram mandados, perdiam e tinham. Esses verbos apontam para fatos constantes na vida dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. hipotéticos, esporádicos e aparentes. Ou nenhum dos fatos acima. Para responder essa questão conscientemente, você teve com certeza de recorrer ao dicionário. Está certo? Principalmente para as palavras do item B, C e D. Então, vamos lá. Constante é que acontece com frequência. Fato que acontece com frequência. No caso, no texto, essa questão de eles serem mandados para campos de concentração, perdiam tudo que tinham, esses fatos acontecem constantemente na vida dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Frequente, constantes. E aí, nós já chegamos na resposta certa. Realmente, esses verbos apontam para esses fatos que aconteciam com frequência, tá bom? Na vida dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos ao significado das outras palavras, porque eu quero que você sempre, quando tiver palavra que você não entenda, não conheça, procure ajuda no dicionário. Na palavra hipotético, o que seria? O que significa hipotético? Está certo? Hipotético se pauta em hipóteses, suposições, que não é o caso, é o contrário de frequência, que acontece frequentemente. Em esporádicos, também contrário de frequência, que acontece raramente, fatos que acontecem raramente. Aparentes, que acontece provavelmente, então, se a gente for analisar, hipotéticos, esporádicos e aparentes, são palavras sinônimas, que são exatamente contrárias, em significado, da palavra constantes, que indica exatamente que acontece com frequência, que é a questão, que é o item correto, item A, quinta questão. Esses verbos apontam para esses fatos que aconteciam com frequência na vida dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Quinta questão, letra A, A de amor e vamos lá. Agora, a questão de número 6 e última do texto. Em, e as ilustrações são de arrepiar. De arrepiar é uma locução adjetiva. Adjetivo, palavra que caracteriza o substantivo. Locução adjetiva também tem essa mesma função, caracterizar o substantivo, só que, em vez de uma palavra, são duas aí no caso, pode ser mais de uma, aqui são duas, de arrepiar. Então, de arrepiar, aqui no caso, foi usado para explicar as ilustrações do livro Fumaça. Será explicar como são essas ilustrações? Não, não é pessoal. Evidenciar as ilustrações do livro Fumaça, tornar claro essas ilustrações, também não. Caracterizar as ilustrações do livro Fumaça, e aqui sim. Lembrando, locução adjetiva, a função é caracterizar o substantivo. No caso, substantivo, são as ilustrações, tá? Do livro Fumaça. Então, chegamos, o item certo, marquem, então, confira aí o seu, que você já marcou, com certeza. Item C, tá? C de coração, tá? Sexta questão, letra C. A expressão de arrepiar foi usada para caracterizar as ilustrações do livro Fumaça. E agora, vamos às questões 7, 8, 9 e 10. De gramática, nós trabalhamos aqui, na nossa primeira aula, o pronome pessoal, e na aula anterior, pronome demonstrativo. E sobre esses dois conteúdos, segue as questões agora. Vamos lá? Continuando, corrigindo, nossa revisão mensal. E vamos agora às questões 7, 8, 9 e 10. Parte de gramática, pronome pessoal, nossa primeira aula aqui, e depois pronome demonstrativo, na nossa última aula, certo? Então, vamos lá. Sobre essa imagem, preste atenção nessa imagem, tá? E o balão de fala. Nós vamos agora às questões. D é as questões, pessoal, 7, 8 e 9. Desculpa, tá? Não é a questão 10. Questão 7, 8 e 9 sobre essa imagem, certo? Então, vamos lá. Mamãe, trouxe essas flores novas. Vamos trocar aquelas que já estão murchas. A menina chega. com as flores na mão. Fala com a mãe. Aponta para as flores murchas no armário. Então, vamos lá agora às questões. 7, 8 e 9 sobre essa imagem, tá certo? Na questão número 7, os pronomes estas, pronome estas, tá? E aquelas, nós vimos aqui na aula anterior, esses pronomes que aparecem aqui no balão de fala são classificados como pronomes pessoais do caso reto. Nossa primeira aula, eu até pedi que vocês pesquisassem numa atividade sobre a classificação dos pronomes pessoais em retos, oblíquos e tratamento. Lembram disso? Pronomes pessoais do caso reto. lembrando, eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Portanto, estas e aquelas não são pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Letra B, pronomes pessoais do caso oblíquo, também não, porque é uma outra classificação dos pronomes pessoais, também não. Caso oblíquo, vocês pesquisaram também, me, mim comigo, tete contigo e assim sucessivamente, também não é o caso. Letra C, pronome de tratamento, não, né pessoal? Você, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Senhor, Senhora, não, é o caso. Próximo item, pronomes possessivos, possessivos, professora, nós não trabalhamos no quinto ano pronomes possessivos, realmente não. e com certeza no quarto ano também não, porque essa classificação é para o quinto ano, geralmente, a partir do quinto ano. Então não, mas nós vamos trabalhar ainda aqui, esse ano, pronome possessivo, já aqui, antecipando, é o pronome que indica posse, meu, seu, nosso, tá? Então não é o caso. Então, letra E, pronome demonstrativos. Os pronomes estas e aquelas são pronomes demonstrativos. E tenho certeza, absolutamente certeza que ninguém errou essa questão. Na aula anterior nós falamos muito disso, tá bom? Desses pronomes aqui, tá bom? Então, questão de número sete, letra E. E agora, questão de número oito, ainda sobre essa imagem. O pronome estas, que indica, indica que as flores novas estão. A menina usa o pronome estas, referindo a flores novas. E esse pronome estas, indica que as flores novas estão. distante da pessoa que fala, distante da menina, as flores novas estão distante da menina? É só olhar para a imagem, né pessoal? Não, a menina tem essas flores na mão, as flores novas estão perto da menina, e não distante. Letra B, próxima da pessoa com quem se fala, as flores novas estão perto da mãe, segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, podemos ver que também não é o caso. Letra C, próxima da pessoa que fala da menina, ah, ok, essa aqui professora, tudo bem, vejamos o restante, né, da informação do item, e diz na frente, está próxima da pessoa que fala da menina, tudo bem, e também, está próxima também da pessoa com quem se fala, da mãe, e aqui, não confere, as flores novas estão somente perto da menina, da pessoa que fala da primeira pessoa, então, não é o item C. Item D, as flores novas, né, estão distante da pessoa que fala, está distante da menina, não, vimos que está perto da menina, que é a primeira pessoa, então, não, e vamos a letra E, o pronome estas, indica que as flores novas estão próximas da pessoa que fala, somente da primeira pessoa, perto da menina, que no caso, corresponde à primeira pessoa, certo, pessoal, letra E, as flores novas, o pronome estas, indica que as flores novas estão perto da menina, primeira pessoa, a pessoa que fala, certo, e vamos agora à correção da nona questão, ainda sobre esta imagem, o pronome aquelas, agora, pronome aquelas, indica que as flores murchas estão, flores murchas que estão no armário, agora, as flores murchas estão distante da pessoa que fala, ok, a professora, tá, certo, mas vamos ver as outras alternativas, tem uma melhor, item B, distantes da pessoa que fala, ok, da menina, flores murchas, e também distante da pessoa com quem se fala, que no caso é a mãe da menina, e aí essa resposta é a correta, letra B, é que está completa, as flores murchas se encontram distante da primeira pessoa, no caso a menina, pessoa que fala, e também estão distante da segunda pessoa, no caso a mãe, que é a pessoa com quem se fala, ou seja, as flores murchas estão distante das duas pessoas, estão longe das duas pessoas durante a conversa, portanto, a resposta certa é o item B, na nona questão, e vamos passar a última questão, questão de número 10, não mais sobre essa imagem, tá bom? Desculpa aí o 10, tá bom? A décima questão não é mais dessa imagem, tá certo? Na décima questão temos assim, numa das frases está usado indevidamente, está errado, Indevidamente, o uso de um pronome de tratamento, assinale essa frase, em que o uso do pronome de tratamento está empregado de maneira errada, vamos lá? Pronome de tratamento, uma classificação do pronome pessoal, fechamos a nossa primeira aula, senhor deputado, peça a vossa santidade que conclua a oração, correto pessoal, eu posso me dirigir ao deputado com esse pronome de tratamento vossa santidade? Não, não é pessoal, o correto seria vossa excelência, que é um pronome usado, pronome de tratamento usado, para altas autoridades do governo, no caso deputado, então está errado, o correto seria vossa excelência para falar com o deputado, porque vossa santidade já é para falar com o papa, ok? Que é um líder religioso, notável, o papa, então, errado, já encontramos a resposta certa, letra A, ok? Mas vamos ver por que não B, C, D e ainda E. Letra B, vovô, aonde o senhor quer ir hoje? Está certo, vovô, aonde o senhor quer ir hoje? Senhor, foi usado no sentido de respeito, com uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, no caso, o avô, correto? Então, não é para marcar, porque é para marcar é errada. Letra C, olá amigo, você quer ir comigo ao parque? correto, você, tá? Usado exatamente aí no tratamento informal, com uma pessoa da minha intimidade, um amigo, que pode ser amigo, parente, colega, tá? Correto, então, não pode marcar. Letra D, princesa, vossa alteza deseja alguma coisa? Vossa alteza, está correto, no tratamento com duques, princesa, corretíssimo. E letra E, senhor diretor, a reunião de vossa senhoria vai iniciar às nove horas, está correto, tá? Senhor, tá? Foi empregado corretamente aí no tratamento aí, tá? Para autoridades em geral, como diretores, reitores, corretíssimo. Portanto, o emprego errado aí foi, aconteceu na frase 1, letra A, vossa santidade, não é o pronome indicado, o tratamento indicado para falar com o deputado. seria vossa excelência e não vossa santidade. Então, na décima questão, letra A, A de amor, ok? E terminada aqui, pessoal, a correção da nossa revisão mensal para o simulado. Confira agora o gabarito dessa revisão, certo? Primeira questão, letra B, segunda questão, letra A, terceira, letra B, quarta questão, letra B, quinta questão, letra A, sexta questão, letra C, sétima questão, letra E, oitava questão, letra E, nona questão, letra B, e décima questão, letra A. Pode pausar aí o vídeo para conferir com calma o seu gabarito, ok? E, pessoal, terminada aqui a nossa aula de hoje, tá? Fiquem bem, continuem em casa, estudem pela essa revisão, não somente pela revisão, estude também pelo livro, siga o roteiro, e o nosso livro é o livro 1, lembrando, ok? Siga o roteiro de estudo, veja lá no seu livro as características do gênero textual trabalhado, resenha crítica, por favor, não esqueçam, certo? E, fiquem com Deus e com a seguinte mensagem aqui para vocês, e, só reforçando, estudem muito, bom simulado, desde já desejo um ótimo simulado a todos, certo? Então, vamos lá a frase aqui, estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução, é construir o mundo inteiro de possibilidades dentro de si, ok? Tchau e até o nosso próximo encontro. Beijos!